Quando o assunto é condomínio, tanto faz se é residencial ou comercial. A lógica é a mesma. Muitas pessoas de pensamento e interesses diferentes vivendo ou trabalhando em um mesmo lugar. De acordo com o Leonardo, diretor dessa administradora de condomínios, o papel do síndico é fundamental para resolver pequenos ou grandes problemas. O maior índice, o foco de conflitos em condomínio, indiscutivelmente é a questão da perturbação do sossego e a produção de ruídos excessivos por parte de alguns condomínios na concepção de outros. O síndico é o mediador nas relações dos moradores com o condomínio. Paulo Mesquita é médico e também síndico desse condomínio comercial que fica em frente ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. É como administrar uma cidade, que são várias pessoas, cada um com seu interesse, cada um com a sua empresa, cada um com seu modo de operar. E o síndico vai gerenciar o serviço para todos eles. Se dá um problema na caixa d'água, na escada, no elevador, na parede, é o síndico que tem que resolver. Em um condomínio comercial, as coisas são um pouco mais, digamos, tranquilas que os residenciais, porque a atividade é dentro do horário de trabalho, o que muda bastante quando se utiliza do lugar para a moradia. Nesse condomínio, no bairro Vera Cruz, o Sérgio é o síndico. Ele é o mediador nessa estrutura que conta com 180 residências e uma grande área de lazer. O condomínio tem praça de esportes, quiosques com churrasqueiras, dois salões de festas, além de brinquedos, bicicletário e portaria 24 horas. Viver em condomínio, você não está numa casa sozinho, então você depende de vizinhos, você tem que ter uma certa harmonia. Como o pessoal sempre diz, ser síndico não é fácil. Na verdade, não é fácil mesmo, mas também não é uma coisa que seja difícil e que não seja possível que cada um possa experimentar ficar um ano para gerir essa empresa, porque condomínio é uma empresa e tem que ser gerido dessa forma. A nebulosidade aumenta nesta quarta-feira e traz chuva em algumas regiões do estado. No leste e na fronteira, o sol vai aparecer em curtos períodos do dia e o céu tende a ficar bastante nublado. Já no centro, no norte e na serra, vai chover, mas em quantidades pequenas, sem possibilidade de ventos ou temporais. As temperaturas caem um pouco. Em Porto Alegre, a mínima fica em 10 e a máxima em 20 graus. Em Quaraí, os termômetros variam entre 7 e 19 graus. Em Cruz Alta, mínima na casa dos 11 e máxima na casa dos 17 graus.